Além do jogo ontem, do Grêmio 4x0, que tu acabou de falar, teve um outro show, né? Teve um outro show. Dois shows em Porto Alegre, né? Ontem foi no Beira-Rio. No Beira-Rio. É, porque Porto Alegre recebeu, nessa quarta-feira, o último show da torneia OLE, da banda inglesa, os Rolling Stones. Nós tivemos ontem 90 mil pessoas circulando no mesmo horário em Porto Alegre. É isso mesmo. Extraordinário. É isso mesmo. E a gente vai ver agora um pouquinho dessa matéria. O pessoal ficou embaixo da chuva e mesmo assim curtiu. 50 mil pessoas. Estava lá, né? Estava lá. Uma delas. Maravilha. Se do lado de dentro do estádio tinha um show, do lado de fora... Fita, olha a fita! Tinha gente tentando lucrar com o evento. Aqui tá show de bola. Aqui tá realmente um show pra ninguém botar defeito. O espetáculo era no estádio, mas o show não era de bola. Era de rock. E na longa fila, em meio ao mar de camisetas pretas, muita gente apostava no repertório. Rock in the Hard Place. Me ajuda aí. Estar me happy. Satisfaction. Certo, essa é a clássica. Fãs de todas as partes vieram curtir a apresentação. O uruguai, o Pablo, estava na expectativa de assistir a banda pela terceira vez. E tinha gente que não ia entrar mesmo, mas ficou por ali. Afinal, tentar é preciso, né, gurias? No show do Pairo de Amo já rolou a sorte e a gente conseguiu entrar na pista prêmio. Então agora, quem sabe, né? A tenteada é livre. É, movimento, a tenteada é livre. Em um show como o dos Rolling Stones, uma banda com mais de 50 anos de estrada, diferentes gerações se misturam. A minha tia, que me acompanha em todos os lugares. Vamos curtir muito hoje a noite. É, a gente tem que curtir o que é o bom da vida, né? Faltando uma hora para o início do show, a movimentação de pessoas ainda era bastante intensa aqui na entrada do Beira Rio. É claro, ninguém quer perder um minuto desse show. No final, começou a corrida para entrar de uma vez. Já quem de fato foi dar uma espiada, tentou enxergar nem que fosse a pontinha do palco próximo ao Portão 3. Mesmo com a chuva, a galera do cantinho não desanimou. Afinal, em noite de rock, de música boa, dentro ou fora do estádio, não faltou animação. I can't get down!